Eu vou colocar isso aqui, é saudável, não é, mas também é uma exceção. Eles ficaram encantados, tipo, nossa, que da hora! Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Só os educados irão me responder. Então, se você estiver me assistindo de manhã, me deseja bom dia, se for a tarde, boa tarde. Se for a noite, boa noite. Ou, se for madrugada, boa madrugada. Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira. Eita, apertei. Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira para o canal. E será uma lancheira temática, tá? Então, ó, pra quem acompanha... Gente, tô falando baixinho, porque são 5h30 da manhã. Ah, tá muito cedo, eu acabei de acordar, levantei. Sabe quando você levanta e vai que vai? É... Vai ser uma lancheira temática de Halloween. Então, eu vou fazer pra eles levarem pra escola. Mas vocês podem fazer, tipo assim, ah, vou fazer uma festinha de Halloween pra gente comemorar. Ah, pra gente, enfim... Então, você pode fazer pra servir na tua casa, pros convidados. Tô cozinhando o ovo. Isso vai no café da manhã. Então, ó, pra fazer o lanche, nós vamos precisar de duas fatias de pão. Eu sempre falo pra vocês, né, ó. Eu gosto dessa marca, porque eu acho a fatia grossa. Eu gosto dessa marca, poderia me patrocinar de tanto que eu falo deles. O que a gente vai fazer? Cortar no meio, ó. A gente vai pegar aqui. Cortar no meio. Viu? Essa parte redonda a gente, entre aspas, descarta. Mas não joga fora, tá? Inclusive, por exemplo, nada que sobra é jogado fora. Ou eu, ou eles comem. Por exemplo, no caso isso aqui hoje, eles que vão comer no café da manhã. Passar uma manteiguinha, colocar na... Colocar na frigideira e aí eles vão comer. Ó. Cortar aqui também no meio. E aí, então, a gente vai usar essas duas partes. Estão vendo? Poderia ter mirado mais pra ter ficado mais certinho, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí, o que a gente vai fazer? Passar o requeijão aqui e aqui. O que acontece? Não tem como... Não tinha como ficar mais retinho, porque este pão em si, ele tem uma voltinha muito acentuada. Porque tem formas de pão que não é tão, assim, redondinho aqui, né? Então, passar requeijão cremoso em cima e embaixo. Aí, agora, dar uma faixinha de mortadela. Ó. E vou cortar. Cortar no meio. Cortar as beiradas. Pode cortar assim, ou com a faca, o que você preferir. Ó. Colocar aqui. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um com o queijo. E aí, a gente vai fazer os dentes. Então... Sei lá, aí você corta assim. Opa! Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. A gente coloca o queijo aqui. Ó, gente, como que vai ficar, tá vendo? Deixa... Deixa... Aí, a gente vai ajeitando. Como que a gente quer que apareça? Quero que fique mais pra cima. O que que essa mortadela tá fazendo aqui? A gente sobe ela pra cair redondinho. Pronto, gente. Como se fosse... Deixa eu descer mais um pouquinho desse dente. Gente, a mortadela aqui tá caindo. Deixa eu colocar mais pra lá. Mais pra lá, minha filha. Ih, vou ter que ajeitar tudo de novo. Aqui. Aqui. Isso aqui eu acho que eu vou ter que cortar. Aqui. Ai, gente, desculpa. Tudo bem. Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o olho. Mas o que que acontece? Você pode pegar e colocar a azeitona. Uma rodela de azeitona aqui, uma rodela de azeitona aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma rodada como é que fica. Mas a questão é que eles não gostam de azeitona. E aí eu não iria comprar uma azeitona só pra fazer isso, né, gente? Então, sem condições. Gente, cadê o olho daqui? Ó. Aí, ó como que fica. Tá vendo? Mas aí, por exemplo, se for fazer uma festinha aí e quiser fazer pras pessoas comerem, aí você não coloca o olhinho, né? Aí você coloca a rodela de azeitona que fica linda também. Mas eu falei, cara, eu não vou comprar azeitona. Eu não sou muito fã de azeitona. Eles não comem azeitona. Então, eu ia comprar um potinho ou um pacotinho de azeitona só pra colocar duas rodelinhas. E eu falei, não, né? Então, ficou assim, ó. Eu já vou começar a colocar aqui. E vou fazer o outro. Gente, pra ficar mais com cara... Vou colocar isso aqui. Essa é uma W, não é. Mas também é uma exceção, tá? Primeira vez que eu tô colocando esses negócios de fio. De coisa mais lanchida. Gente, aí de fruta eu vou mandar a laranja. Aí, pra dar o contraste, eu vou colocar essas forminhas de silicone, ó. Aqui, pra ficar laranja. Pra combinar certinho com o tema de Halloween, né? Essas forminhas tem lá no site. E todos os acessórios também, tá? Tem lá no site. E eu sempre deixo o link fixado aqui nos comentários. E aí, eu uso essa forminha tanto pra... Tanto pra... Fazer receita, quanto pra colocar também nas divisórias. E tem de várias cores, tá? Tem rosa, tem vermelho, tem verde. O que que esse fio de cabelo tá fazendo aqui? Gente... Ó, que bonitinho. Aí, agora... Ó, vou colocar o palitinho. Pra eles comerem. E vou colocar o de morcego também. Aí, pra gente enfeitar, né, gente? Aí, vocês enfeitam como quiser. Ó... Pronto. Lancheirinha de Halloween. O que vocês acharam? Gente, olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. Ontem, eles também levaram uma lancheira temática de Halloween. Mas foram outras coisas, tá? Isso aqui não tinha, isso aqui não tinha. Isso aqui também não tinha. Foram outras coisas. E os palitinhos eu tinha colocado. Coloquei também um saquinho de Halloween. Ah, vocês vão ter visto. Se não viu, dá uma assistida no último vídeo de lancheira. E as crianças, os amigos deles, ficaram encantados. Tanto é que depois eles falaram que ficaram brincando aqui, de ficar assustando. Mas eles ficaram encantados. Tipo, nossa, que da hora. Aí, eles falaram, nossa, sua mãe sempre faz. Quando é tipo Natal, faz Natal, Halloween, Halloween. E aí, eles ficaram brincando depois com as crianças. E ficaram se divertindo. Com esses palitinhos. Gente, é incrível, né? Mas, essa é a lancheira de hoje. O que vocês acharam? Deixa bastante like se vocês gostaram, tá bom? Se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito. E se vocês querem mais dicas de lancheiras temáticas. Vamos fazer assim, ó. Eu só vou trazer mais lancheira temática. Se tiver bastante comentário. Like só dá pra dar uma vez só. Mas comentário, você pode comentar quantas vezes for. Quantas vezes você quiser. Então, vamos fazer assim, um acordo. Cada pessoa comenta dez vezes. Glê, mas o que eu vou comentar dez vezes? Eu sei que não tem muito o que comentar, né? Então, vamos fazer assim. Colocar emoji. Em cada comentário, colocar um emoji. Tipo, um coração, comenta. Aí, uma florzinha. Aí, um animalzinho. Um bichinho. Uma comida. Então, vamos colocar um emoji, tá? Em cada comentário. Que aí, sim, a gente vai bater a meta, tá bom? Então, assim. Se tiver quinhentos comentários, eu trago mais lancheiras temáticas. E dando várias dicas também. Que você pode colocar na lancheira. E também fazer de lanchinho em casa, né? Tipo, ah, vou comemorar Halloween. Quero fazer uns petiscos, umas comidinhas, enfim. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, se inscreva no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho